E hoje cá estamos nós, no horário de as 18 horas, que pra quem não sabe tá chegando pelo vídeo agora, assim, as 18 horas aqui no canal, porque são três horários, meio-dia, que é chip de BTS, 18 horas, que é um chip de BL, entendeu? E as 21 horas é memes aí pra vocês se divertirem bastante. Então agora, as 18 horas, vão ser o quê? Esses chips que vocês já devem ter conhecido, gente, quem curte BL, provavelmente já escutou falar em Mel Goofy, entendeu? Eu sempre falo que eu sempre choro no final dos BLs, né? Mas nesse daqui, é porque esse daqui foi um dos primeiros, entendeu? Lá atrás, mesmo quando eu comecei a conhecer a famigerada BL, entendeu? Eu assisti esse daqui, mas, gente, pensa... Parecia que eu tava perdendo um parente meu quando terminou essa série, viu? Eu ficava de soluçar, vocês não têm noção. Se vocês ainda não conhecem, o nome desse BL é Turn Itay. Tem Turn Itaype The Series e tem também Turn Itaype 2, que é 7 Anos de Amor, gente. Pelo amor de Deus. Assistam. É só isso que eu falo, entendeu? Assistam se vocês ainda não assistiram. Se assistiu, assiste de novo, que porra! É o BL, assim que... Então, se vocês estão chegando pra este vídeo aqui, vamos fazer aqueles três passoszinhos aqui. Mas antes, também, seja super bem-vindo aí à nossa família. Então, se inscreva e ativa o sininho para sempre receber as notificações de vídeos futuros aí nosso. E já falei que eram os três passos, né? Que era... Ah, não. Ainda não. Que é um dos passos. Que, no caso, é curtir, comentar e compartilhar o vídeo, que ajuda a gente bastante. E eu tô sentindo um friozinho aqui no meu cóccix. Eu tô vendo que a minha blusa tá pegando aqui o vento pra mim, sabe? E tá me deixando, assim, meio friento. Mas, gente, vamos lá surtar agora? Vamos juntinhos? E o canalzinho que a gente tá trazendo deste vídeo, lógico, que eu sempre tenho que falar pra vocês, é o canal... Hoje é um canal diferente, eu acho, não é mesmo? É... Milgolf Faded. Faded. Entendeu? A tradução não lembra muito bem o que significa frente. Mas o que importa é que eles fizeram este videozinho aqui com momentos deles. E eu acho que é fora do seriado, entendeu? Do BL. Então é muito mais, assim, intensa a situação, porque a gente fica meio... Oi, gente. Ai, tá acontecendo alguma coisa que eu não tô sabendo? Mas bora lá que eu vou mostrar pra vocês agora. Ai, que saudade que eu tava, meu Deus. Ai, gente, isso é um beijinho pra começar, né? Porque a gente já começa como? Ai, gente. Mas aqui eles tão atuando, né? Então eles tão no personagem. Eu não aguento. Olha o sorriso desses... Gente, foca no sorriso. Foca nisso aqui. O vídeo tá em 23 minutos. Mas a gente vai assistir só metade. Depois a outra metade eu vou deixar na descrição aqui o link pra vocês já irem direto pra lá assistirem, tá? O resto. Cara, esses tailandeses assim é uma coisa feita fofinha. Nossa, que susto que eu levei aqui agora, viu? Com essas pernas de fora. Eita. Por um minuto eu achei que eu tava em outro lugar. Uma coisa que eu falo só, viu? Que homens. Uma boca assim que parece com o meu frango, mas tá maravilhosa. De tanto brilho que tá nela. Ai, gente. Nossa. Eu não... Vamos combinar? Porque eu não sei se eu sou assustado mesmo, perturbado. Mas quando começa com o olhar assim e o rostinho muito colado, já começa a me dar uma vertigem de querer sair gritando, pulando. O que é isso? Ai, ai, viu? Oi, oi. Eita. Eita, nós. Pegou pelo gogó e falou, tu é meu. Ai, quer ver? Só tem aquelas mulheres ali agora. Só com aquelas câmeras. Não é mil... Meu Deus. Do nada. Achei que os dois ia entrar no mesmo bote. E não é que vão mesmo? Jesus. É a mulherada toda louca em volta. O meu todo bobo. O meu todo bobo. Eita. Eita. Quando pega assim por trás, menina, dá até uma coceirinha que atrai na cabeça. Olha. Ui. Por um minuto eu achei que ia ser outra coisa. Menina. Nossa senhora. Olha onde que... Ai, é. Ai, eu não aguento não, viu? A gente tá vendo essa mão, viu? Viu, Gufinho? Olha se a gente tá vendo. O quarto deles. Ai, onde tudo começou. Mano, é muita nostalgia. Porque é muito tempo que eu ia assistir isso. Tem muito tempo. Gente, olha a quantidade de mulherada e ohmaiada. Ai. Tudo com o celular filmando. Mano. Olha. Só os flash traps. Mas também, gente. Não tem como, né? Eles são muito fofos. Ai, a gente quer falar que não é. Só uma pra... Ai, gente. Pra pegar no colo tem que ser nessa partezinha aí mesmo, viu? Não tem outro lugar que possa colocar a mão, não. O governo não aguento. Todo mundo longe um do outro e os dois só... Ah, não. Agora que eu vi que ele tá com a mão segurada no outro. Gente, não desgruda não Pode continuar assim Quem tu tá reclamando O amigo deles Maravilhoso também O banquinho dele O banquinho dele Não sabe onde é, né? Na caixinha do Mieu Esse gato meando Mieu E aonde ele Eita, nossa Se você é agora, ele é meu Tchau Minha senhora Era o jeito que um trata o outro Ai Oh, Visa, viu? Dá um... Olha aí Menina Trocou assim de um momento tão fofo pra já Que deu até um impacto Eu fiquei, eita Olha a olhada Cara, a olhada do que humildar Cada olhada é um tiro, viu? É um tiro Eu fico, mas, gente, se a pessoa se tornasse real Esse negócio desse Eu queria ser da minha de honra, viu? Aqueles Só um pouquinho Só um pouquinho Tô muito perto, hein? Vamos dar uma distância Que já tá dando assim um... E olha Ele agarra de um jeito na cintura, meu automóvel Que nada atira Nem dando lapada nesses braços Ele arranca o uf dali Ai, gente, só a olhada Que um dá pro outro Ai, não, gente Não brinca assim com a gente, não, viu? Ai, a mordidinha aqui, ó Sentiu? Sentiu aqui, ó Ó, ó, ó Ó Ui, aqui já foi um... Pô, desgraça Só brinca, viu? Brinca o nosso sentimento mesmo Agora aqui é a mordidinha, ó Ó, 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 ó Nhako Ai Me arrepiou Me arrepiou Ela que nem foi a mim, viu? Gente, que cara Fica o uf do céu Ó, menino A cara de tipo Ui, um papel Gente, um papel Ô, universo Não tem como você fazer Dá um vento ali E o papel ir embora, não Vou dizer, não é mesmo? Oi Pra finalizar assim Um abracinho Eu estaria sendo bem homem Olha isso Olha isso Olha, meu coraçãozinho Tá alimentado, viu? Essa cara do Goku Que tá passando Mil e uma imagens Na frente da cabeça dele agora Acho que isso é o final da gravação Se eu não me engano Foi uma coisa assim Pra quem já assistiu Dá com vontade de assistir de novo Os momentos que a gente já assistiu E reassistiu Porque a gente, assim Provavelmente já assistiu umas 20 vezes O Tany Type, não é mesmo? Agora assistindo esse vídeo aqui Dá aquele gatilho de novo De voltar e ir lá Assistir, gente Não desgruda Não desgruda Um minuto Vai fazer eu Vai fazer isso Eu com o Tuti, entendeu? Ele me empurra pra longe Olha Porque o Tuti não gosta muito Que agarra, não E eu já sou uma pessoa Que gosta de ficar agarrado, entendeu? Eu quero ficar o tempo todo agarrado Igual os dois ficaram aqui O vídeo inteiro Mas lembrando Que eu vou deixar o link Aqui embaixo Do vídeo Pra vocês ir lá Ir lá Ir lá Eita Travou Ir lá Assistir também Se vocês quiserem Porque eu cortei algumas partezinhas Aí do vídeo Que senão vai ficar muito assim Maçante pra vocês Então O link tá aqui na descrição Se você quiser Você vai lá E assiste o vídeo Na íntegra, tá bom? Um beijo pra todos vocês Muito obrigado pela companhia E até a próxima Quer dizer Até 21 horas, não é mesmo? Quero ver vocês 21 horas aqui comigo também É gata Vamos todos Eu fui Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau